Não, não é mauzinho, mauzinho é quando você tá com a lanterna na mão. É o mauzinho, cara! Andy, Andy, Andy. Não, o Andy é o meu, cara. Andy é o meu. Mas é Andy mesmo. Olha. É o Andy mesmo. Então aí nos fudemos, eu tenho que mudar, porque o meu teclado é... Tem que mudar a bind. Andy. É o Andy mesmo? O Andy é, mas o Andy fica na puta que pariu, cara. Eu tenho que enfiar o braço do outro lado do teclado. Que merda é essa? Ele montou todo mundo, mano. Ele montou todo mundo. Ele montou todo mundo. Tô forçando vocês a serem perdidos. Caralhos, velho. Mas não gasta bateria? Não tá gastando? Gasta bateria. Como é que eu carrego? Como é que eu carrego? Como é que eu carrego? Tirar da cabeça é... Ah, eu tenho que tirar da cabeça. Não, aperta. Out. Out. Isso, out. Out e clica. Você pega na mão, exato. Se eu morrer, eu perco ele? Ah, eu vou comprar um headset agora. Obviamente. Sim, né? Seu burro. Por isso que eu ia agora. Não é pra morrer mais. Eu vou comprar um rádio. Quanto custa isso aqui? Eu vou comprar um headset. O headset é a mesma coisa. Você vai ter um rádio sem gastar slot. Isso aí custa 50k. E o headset custa 40k. Ou se tu for em casa, que é um cacete. É o Bluetooth? É o Bluetooth? É o Bluetooth? Meu Deus. Vai fazer eles perder dinheiro, cara. Leva o corpo embora. Quem quer essa mula? Uh, escola. Olha! Ah, faculdade do... Do PUBG. Igualzinho. 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 Que é verdade. Calma, quem tá indo de headset? Eu tô. Tem alguém indo de headset? Eu tô. Eu tô. Eu tô também. Mas por que eu tô ouvindo junto? Eu tô ouvindo também. Alô, som 10. Alô, som 10. Alô, som 10. Alô, alô, Lê. Tudo bem, Lê? Não tá falando rádio aqui, não. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo ótimo. Não é aqui, a Manger. Vou explorar área de sports. Que que tem se mexendo lá em baixo? Cês viram, Shant? Cês viram, Shant? Calma, mas não tem porta? Não tem porta aqui, gente. Não tem porta aqui, hein? Clancy Jr. Ué? Oxi. Será que não é aqui? É, mas tá escrito que é entrada, caralho. Ali, ó. Bem entre-se ali, ó. Senior Wing. Deixa eu levar uma chave aqui. Ninguém levou chave, mano. Calma, não é aqui que entra? Esse mapa aqui, ele tem interior próprio também. A paz. Nossa, verdade. Nossa, eu vou até ficar um tempinho aqui fora, Shant. Que paz que tá sendo isso aqui? 30 segundinhos sem barulho, sem poluição, sem gritaria, sem música, sem dança, sem gente gritando, sem... Sem nada. Nossa, tô até respirando. É mais bonito. Nossa, tem um aqui aqui, ó. Imaginal, tá me gemendo. Ih, tem um terceiro andar, hein? Isso é novidade. Que isso? Nossa, eu vou zoar eles. Não, não, é meu, é meu, é meu, é meu. Ai, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Imaginal, pra vocês... É, é. Ligo, ligo... Ligo a rádio. Será que dá pra vazar isso no rádio? Deixa eu ver. Peraí. Não vai, não vai. Não foi? Peraí. Não vai, não vai. Que medo? Que medo? Que medo? Ó, barulho de inimigo, Shant. Uou. Gostei, hein? Gostei desse item aqui, hein? Jaca, tá me ouvindo? Dá um foto, dá um foto. Ó, eu tenho um presente pra vocês. Aí embaixo. Gente que tá aí embaixo. Cara, se eu já tô cheio de item, eu vou voltar que a minha lanter tá acabando. O que foi? Tomei um tiro. Tomou tiro? Tomei um tiro! Tomei um tiro! Tomei um tiro! Tomei um tiro! Tomei um tiro de quem? Tem um monte de mod que a gente não viu ainda LUTANJA! Ah, tá. LUTANJA! a mulher é a mulher é a mulher é o meu meu ai tinha uma cobra ali velho era era remote porra acharam itens eu tenho uma chave viu se tiver um lugar eu vou dar isso aqui pra vocês ó porque eu não preciso mais eu tenho algo melhor só pra falar outra chave aqui ó eu tô com a mão lotada aqui mano onde é o navio onde é a nave eu tô com a mão lotada eu sou confuso oi oi fredom você tá me ouvindo eu tô te ouvindo tem certeza que tem gente vai ele tá vivo quem sabe que eu acho que o mimico dele a gente tá comigo no mimico ainda mas eu tô Ah, é do mod, é os bichos que tá perto de você, eles soltam com a voz dos outros. Tu tá quase morto, Marginal, se eu te der mais uma tu morre, eu acho. Eu tô quase morto, tá, tá, uma sorte de burro. Eu não vou dar, vou dar no... Isso é muito bom, né? É o... mas é aquele pequenininho, é aquele pequenininho. Tão vendo o satanazinho ali, tô ligado. Ai, aranha, aranhona, 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 pula! Meu Deus. Que susto. É o... Calma, vamos devagar que pode ter Thomas aqui, pode ter Thomas. Essa peça passando já dá. Eu vou pegar esse aqui, o japa vai ficar tão irritado, velho. Ué, não consigo pegar de volta? Ah. Filha, fica no... dentro do negócio soltando esse ódio sem parar. Vou ficar em cima, vou ficar em cima aqui, ó. Fico. É, não vai me ver, não vai me ver. Não vai me ver. Não vai me ver. Ei, ei, ei. Entendeu. Sai pra lá, cara. Aqui o cara tem um machado. Não. Para, para. Caralho, por que que os itens caem nas mãos das pessoas erradas, cara? Todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Não, o marginal não tá aqui. Quer dizer, tá, né? Você tá ouvindo esse barulho e ele tá aqui. Ah, mas tá faltando alguém, não somos sete? Dois, quatro, cinco. Tem dois em cima do avião? É, o Thiago tá aqui na... Cara, eu me sinto, eu juro, eu me sinto aquela tia da creche. Cuidado. Juro, tipo, eu tenho que olhar um por um. Ai, tá todo mundo aqui, vamos embora. Que insuportável, cara. Faça a onda de chamada, ó. Eu vou ter que começar a fazer chamada mesmo, mano. Eu vou deixar pra trás na próxima. Vai se fuder, cara. Eu tenho a minha pá aqui. Não, tem não pá. Tô com... Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair. É, tem um monte de buraco aí, mano. Não tem placa? O colono tá torto, mano. Ó, colono. Tô torto? Essa colono tá meio torto. Eu tô meio torto. Olha isso. Tá tortão, velho. Também tem que ir pra esquerda. Olha lá, ele anda tortão pra esquerda. É, igual a minha piroca. Caralho, mas já veio correndo por quê? Nossa, versão básica. Que tem aqui de... Que tem aqui de... Que tem aqui de... Que tem aqui de... Eu, eu, eu. Obrigado. Boa. Quase que eu morro. O problema com uma torreta ali. Meu Deus, velho. Você tá do outro lado da parede. Que que onde é isso? Eu tô, mano. Quase morri com a metralhadora. Eu tive reflexos de gamer agora. Ih, rapaz. Eu achei um item aqui. Acho. Ah, não faz isso não. Vai bugar... Não, não, não. Para, para. Você vai morrer. E vai matar todo mundo. Tô falando que os itens só caem nas mãos erradas, cara. Só que é isso. Bora, bora. Só isso pra cá? Não é nada? E essa aqui? Não é nada. Aqui tem caminho, ó. Aqui tem caminho, ó. Aonde? Aonde? Ah, não. Aqui, ó. Não, mas gente, tipo, aí não tem... Não faz isso. É claro. Tem uns avistórios aqui, mano. Só faz isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tem um lugar aqui. Ah, mas não tem nada aqui. Ó, rei do parkour. Fica olhando, fica olhando. Vai, vai. Vai. Fica bem na beiradinha. Ih, o cara é rei, filho. Muito bom. Muito bom. Me dá uma nota. Oito. Oito. Tá logo, Thiago. Não tem mais nada pra cá, Marginal. Marginal? Marginal, você tá vivo? Tô vivo. Tô vivo. Não sei o que aconteceu, velho. Mano, me deram um tiro na hora que eu abri a porta da Sentry Gun, mano. Eu achei que eu tinha morrido na vida real. É, aqui não tem nada. Tem mais nada aqui mesmo? Não tem como desativar a torreta? Não. Não tem. Ó, quer ver? Ela fica maluca. Exato. Uma porta fechada. Pega. Pega. Pega aí, ué. Eu tô cheio. Ah, eu tô chegando aí. Eu vou embora. Agora eu literalmente enchi. Cadê a válvula? Não, era uma válvula ali de soquinho, ó. Ah, tá. Então vai, pode ir. Vamos embora. Ai, porra. Meu Deus. Aqui? Não, aqui. É embaixo, ó. Cara, como é que eu... Quem é esse? Meu Deus, cara. Cuidado que tem caveira ali atrás. A lei ficou pra... Eita, a caveira tá vindo. Então, vambora. Ela tá te seguindo, então. É, o T morreu pra ela. Sério? Aham. Tinha torreta, tinha... Eita, ela tá vindo. Mete o pé. Ai, fudeu. Aqui não tem saída. Não tem falta, então. Ai. Gente, a culpa não foi minha. A culpa foi do lag. Esse intrigante começou a atirar, que nem maluco. Eu já tava do lado da parede. Nossa, tem um bichão. É truque. A gente do aspera. É. Caralho, tá vindo. Vem, vem, vem. É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Mas o bicho tá no caminho. A gente vai ter que... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ui. Ah, meu Deus. Consegui. Conseguiu? Nice. Consegui, caralho. Consegui pegar os intérpretes da galera ainda. Meu Deus do céu. Não vi pra esse jeito. Vamos, vamos, vamos. Vem, 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 vem. Caralho, que desespero, velho. Caralho, que terror, velho. Ué, tem o gato. Oi, linda. Meu Deus do céu. Quem que tá o resto? Morreu? Mano, o marginal. O Thiago morreu. O Thiago morreu. O Colono morreu. O Fredox tá aqui. O Thiago morreu. O Marginal morreu. Nossa, alguém tem que fazer esse mod. Pior que deve dar pra fazer o mod. Botar o Colono rindo toda vez que esse pato usar. Cadê os modders aí daí? O que passam acontecer? Cadê os modders? Ô, eu perdi meu genido. Graças a Deus. Porra, vai parar atrás desse computador aqui, cara. Ah, é? Ah, tá aqui, ó. Aí. Obrigado, Thiago. Pera, ele é isso mesmo? Eu não sabia. Eu pensei que era você, mano. Não, é isso mesmo. Esse mod eu botei faz tanto tempo que eu nem lembrava dele mais. Ó, o Colono tá querendo virar o mascarado. Não, sou eu. É que vai virar o mascarado. Ó, é só não morrer todo mundo agora que a gente tá bem. Tá bom. Meu Deus. Tinha um garmão agora. Calma, calma. Calma, gente. Calma, nem eu fui assim. Vamos pro sinal. Bora, bora, Thiago. Bora pro sinal. Bora pro sinal. Bora pro sinal. Vamos, vamos. Bora pro sinal. Foi pro sinal. Eu preciso pegar meus itens. Pera aí. Não tem... Eu tô sem lanterna, pô. Ai, calma aí. Tem capacete aí. Pô, quem roubou a minha lanterna? Dá minha lanterna, Colono, seu filho de uma puta. Deixa eu entre. Deixa eu entre. Colono, pegou, mano. Eu vou ir pra casa principal ali. Também, bora. Colono pegou minha lanterna e vazou, filho de uma puta. Caralho, eu joguei no chão e tu já pegou de volta. Agora devolve o meu capacete. Tu vai ficar com os dois. Tu quer as luz e iluminação? Calma, seu Zé, piscina. Ué? Você atravessou... Você atravessou a escada? Cadê a... Cadê o farol? É ali, ó. Aí, vamo lá. Vai todo mundo pro farol. Não é pro farol o lado, burros? Sei lá, como assim? Interior. Qual interior que você tá? É um... De metal, com umas escadas. Nossa, então tá tudo bugado. Eu tô no castelo, mano. Então existe. Ah! Olá! Já acharam o item? Por que noite, já. Tau! Ouvi bomba. Meu Deus! Você passou do lado... Você viu? Você viu? Não vi. O quê? Aqui, ó. A gente passou do lado da bomba ali, mano. Onde? Ali, ó. Do lado. Aí, cara! Cuidado! Nós três passamos do lado da bomba e não explodiu, cara. Cara, por que eu não encontro os caras? Oi, caras! Oi, colô. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Tem brinquedo pra nós? Tem. Ah, ele é esperto. Vai se fudendo. Ele tá torto ainda pra mim. É, tipo, você tá passando... Nossa, você tá... Recomendo... Acho que é melhor você ficar no navio, dando call pra galera com o headset. Ele vai bugar. Oi? Eu achei uma barra de ouro. Vale mais do que dinheiro. Cuidado aí. Por que tem que ter cuidado aqui, hein? Eu sinto que o colono vai explodir. Alô, eu ia ir na pá, né? Alô, alô. Alô, alô. Oi? Alô, alô. Alô, alô. Achei um gatinho. Oi? Achei um gatinho. Onde quer sair, velho? Tô procurando fazer o incenso também. Opa. Vai, gente. Fechado. Opa. Outro rato. Que dado. Ninguém tá achando dado. Aqui, aqui, ó. Rara, insuportável. Ó, robô de brinquedo. Meu Deus, meu jogo fechou. Fechou. A gente ouviu o barulho do Windows, mano. Caramba. Não tem item, gente. Eu já achei três, dois. Eu também tô com três, entendeu? Tô com um já. Tem um patinho aqui, ó. Eu pego. Agora tô full. Pô, a gente tá muito bem nessa aqui. Tô full, tô full. Aham. Acho que finalmente a gente vai conseguir ir pra novas ilhas. Aqui, ó. Tem item aqui, ó. Marginal. Marginal. Sobe. Onde você tá? Em cima. Sobe. Você tá em cima? Pera aí. Tem aqui, ó. Uma rubber chicken. Ah, meu Deus. Esse é o item. Eu vou pegar. Se não... Ó o gato fugindo. Gato! Peguei o gato. Esse item é mod também. Ah, galinha. A famosa galinha. Por que você não me deixou ficar com ele? É porque você é insuportável. Pelo! Olha que loucura. Dá pra morrer afogado nessa piscininha? Eu vou embora. Melhor que eu perder item. Meu mano, podemos ir embora. Tamo full. Eu tô full. Vamos embora. Tô full. Tô full. Vou esperar o Jirobryne aparecer. Mano, o que que são essas crianças falando minha cabeça, mano? Eu tô ouvindo também. Mas tá vindo de você. Eu tô ouvindo... É, tá falando pra sempre. Não, tá vindo de você. Ah, é? É, é. É esse robô aí, não é? É o robô. É o robô. É o robô. Eu não vou reclamar. Ó, todo mundo voltou ao mesmo tempo pra nave. Caralho, velho. Caralho, velho. Que que isso é reunião do... Oi? Reunião dos bichos. Qual o nome do seu gato? Caralho. Bartlon, meu. Qual o nome do seu gato, velho? O meu é... Para de andar torto, colono. Para de andar torto, colono. Meu é tênis. Eu sou torto, gente. Que feito mesmo. Tô muito torto. que bagunça cara, é todo mundo aqui tá né, vambora o que tá rolando? sobe em cima disso aqui ó, e morre aperta coisa, e morre, nossa senhora me empurraram pra baixo horários pra fechar bem, vai morrer todo mundo meu deus, olha, tô fotuando e nem tem dinheiro é que é SS, SS não vai dar ruim gente, se a gente for ah, mas vamos, fotu faz a contagem aí Hayashi, faz a contagem, eu acho que esqueceu alguém ó, alguém... se esquecer alguém já era, porque não tem como voltar é bom ficar um no navio exato, um vai ter que ficar, um vai ter que ficar legal cara, o cara tá enfiado, deitado, vocês acham que eu não vi vocês fazendo, vocês acham que vão me enganar eu sou uma professora de crash experiente pô cara, onde é que tá esse cara? não sei, ele tá, fez um emote e saiu da nave aí tá aqui porra, vocês vão sair aqui ó aqui ó tá aqui ó esse cara acha que eu sou burro cadê o cara? cadê? cadê o cara? cadê? eu tô dormindo aqui ó, tá vendo? tá vendo eu dormindo ali ó, olha lá cadê?